Agora saiu o traço e o menino do tempo Andava e parou a canção, a livraria que fechou A casca tem o tribuno, a minha rua mudou Quando chegou o outono, há quem vida ainda bem Está muito mais sossegada Não se vê quase ninguém e não se ouve quase nada E eu vou lhe estrando razão, que lhes faça o perfeito E só espero que o grão, para pôr o voado ao jeito